Bênção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José. Recentemente, eu estive na Grande São Paulo, na cidade de Osasco, celebrando uma missa dentro da novena de Nossa Senhora Aparecida. A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Osasco. Padre Rodrigo me acolheu de braços abertos à comunidade. Foi uma missa bem bonita. Era uma segunda-feira. Muita gente participando daquela novena, homenageando a Mãe Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil. De repente, ao final da missa, eu fiquei cumprimentando as pessoas do lado de fora da igreja, abraçando uma pessoa, abraçando outra pessoa, acolhendo as crianças e sempre com um sorriso, agradecendo a acolhida. De repente, eu olhei logo na entrada da igreja e eu vi uma caixinha, uma caixinha assim na parede, com um puxador. Imagina você, uma caixinha de madeira, com um puxador assim naquela caixinha. Escrito uma frase, a seguinte frase, abra e conheça quem ajuda a nossa comunidade a se manter. Eu imaginei que, abrindo aquela caixinha, eu encontraria o rosto de Jesus. Mas, para minha surpresa, quando eu abri aquela caixinha, puxando assim pelo puxador, abrindo aquela caixinha de madeira, o que eu vejo? Um espelho e o meu rosto, refletido no espelho. Ali me tocou demais aquele ensinamento. Ensinamento de que a igreja só é mantida graças à nossa contribuição, à nossa colaboração, à nossa fidelidade. Quem mantém a igreja? Cada um de nós. Todas as pessoas que puxam aquele puxador e olham dentro daquela caixinha de madeira e veem aquele espelho, acabam se vendo e descobrindo que somos nós que mantemos a nossa igreja viva, a nossa igreja sempre bonita e sempre organizada. Fiquei feliz. Uma maneira criativa, diferente, de chamar as pessoas a terem um carinho pela comunidade. Eu pergunto para você, você tem carinho pela sua comunidade, compromisso? Você ajuda a sua comunidade? Você ajuda a manter a sua comunidade? Você é um dizimista, consciente? Todo mês fazendo a sua oferta para Jesus, para Deus na sua paróquia? Quando você vai à missa, você participa do ofertório fazendo também a sua oferta? Quando a igreja promove alguns eventos para a sua manutenção, para ajudar uma entidade mantida pela paróquia, você participa, você ajuda de alguma maneira? Se você ajuda, você está agradando o coração de Deus, porque Ele quer realmente esse compromisso, essa fidelidade, esse carinho. Quem mantém a igreja somos nós, padres, leigos, religiosos, religiosas, diáconos, nós somos um só corpo, e todos nós somos responsáveis. Algumas pessoas pensam que somente o padre é o responsável pela igreja. Não, o padre é aquele que administra os bens da igreja, materiais, e principalmente os bens espirituais. Mas isso, graças à ajuda das pessoas, a ajuda dos fiéis, o carinho das pessoas. Procure ser um dizimista, procure fazer a sua oferta, ajude a sua comunidade. Como eu aprendi na paróquia de Osasco, na Grande São Paulo, nós somos os responsáveis, os únicos responsáveis pela nossa igreja. tanto a parte material, quanto a parte espiritual. Deus abençoe você. Oremos. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.